Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon. E, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte que hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, meus amigos. Exatamente. Resolvi postar na aba Comunidade aqui do canal uma breve pesquisa, né? Todo mundo sabe que chegou novos modelos aqui no mercado brasileiro. Um deles, nem tanto, né? Foi uma adaptação, o outro só teve ali uma mudança de cor, mas tem um desses três modelos que é a Dominar 250, tá, meus amigos? Então, eu fiz uma pergunta na aba Comunidade, mais de 5 mil pessoas votaram na enquete. Então, foi muita gente. Eu esperei passar quase dois dias aí da enquete pra gente ver como que foi, tá, meus amigos? Então, vou mostrar aqui pra vocês qual foi o resultado. Quase dois dias não, um pouco mais de um dia, tá? Porque eu postei ontem pela manhã, então hoje já vou mostrar pra vocês todo o resultado da enquete. Eu posso falar pra vocês que o resultado foi um pouco assim, divisor de águas, na minha opinião, tá? E eu vou mostrar pra vocês. As motos que competiram foram a Dominar 250, a Phase 250, que é a versão 2025, e a CB300, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês qual foi o resultado da votação que teve mais de 5 mil pessoas. Então, esse é um vídeo, eu acho que é inédito. Eu acho que eu não vi nenhum canal aqui no YouTube, então... Somos pioneiros, tá? Então, já se inscreva, deixa o like, comenta o que você acha de vídeos com essa dinâmica, tá bom? Que assim a gente consegue entender aonde tá o gosto da galera, né? Onde que tá a preferência ali, principalmente na hora de escolher uma nova moto, beleza? Lembrando também que você precisa de um seguro, meu amigo, não ande sem seguro aqui no Brasil. Comenta o Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, ó, aqui embaixo. Dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, que ele vai ver a melhor cotação pra você, pode ter certeza, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigos, vamos aqui pra a última, que ficou na última colocação aqui, só pra vocês terem uma ideia, né, meus amigos? Então, aqui já ficou na última colocação a Fazer 250 2025, vale lembrar também que essa moto aqui em questão, tá, meus amigos? Que essa moto aqui que vocês estão vendo, ela recebeu breves, breves atualizações, né, se é que podemos chamar assim, tá bom? Ela deixou de ser flex enquanto o mundo corre atrás da tecnologia flex, a Yamaha deixou de lado. Então, essa enquete mostrou também que muitas pessoas não gostaram dessa atualização, tá, meus amigos? Então, a Yamaha com a nova Fazer não agradou, não agradou nem um pouco, tá? E a cor aqui, a branca, pelo menos, eu gostei bastante, tá? Ela teve aqui um detalhe na bolha, ganhou aqui mais um detalhe nas aletas aqui do tanque. Não foi uma coisa, assim, que encheu os olhos de quem olha, né? Mas é uma mudança breve, porém, foi uma mudança, assim, que pra muitos, pra muitos, por incrível que pareça, foi uma mudança bem significativa. Também agora ganhou entrada USB, né, conectividade com o painel, mas ainda assim, a Fazer 250 ainda ficou na última colocação da enquete. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês a enquete, como ficou, tá? Então, aqui vocês podem ver que ela tem conectividade agora, a moto aqui de lado e também mais imagens, né? Novo banco, tem sistema de ABS, agora ela vem full LED, porém, é o mesmo motor, só que sem a tecnologia flex. Aí tem muita gente que confunde, né? Tem muita gente que confunde, ah, mas eu não ando no álcool. Meus amigos, só de você ter um motor flex, tem muitos componentes dentro dele que é mais resistente à corrosão. E todo mundo sabe que a nossa gasolina, ela não é 100% gasolina, a nossa gasolina é tudo menos gasolina. É mijolina, é alcoolina, já foi tudo o apelido que deram pra nossa gasolina. Então, nossa gasolina é meio problemática nessa parte, beleza? Então, só de ter a tecnologia flex, já é um pouco resistente. Um pouco não, ele é resistente à corrosão, tá, meus amigos? E em segundo lugar, em penúltimo, né? Foi três motos, em penúltimo ficou a CB300. Pasmo, né? Agora os rondeiros vão ficar loucos, né? A CB300 ficou na segunda colocação, meus amigos. A primeira colocação ficando com a Dominar 250. É uma moto aqui, né, que não tem muito o que dizer, tá bom? Essa aqui, essa é a B300F ABS. É uma moto excelente, não tem o que dizer. Tem a tecnologia flex, tem 24,6 cavalos, né? 24,5 na gasolina e 24,7 no etanol. Não perdeu potência, muito pelo contrário. Ela subiu potência da sua versão anterior, que era a Twista 250. Então, a Honda, ela fez, querendo ou não, pode criticar o que for, mas a Honda, ela fez a lição de casa. Ela aumentou a cilindrada do motor, aumentou a potência e colocou um câmbio atualizado junto com uma embreagem também. Por mais que essa versão aqui não seja a versão mais aprimorada da CB300, porém, a Honda aqui no Brasil trouxe o diferencial nessa moto, principalmente agora, né, meus amigos? Faltou os componentes da gringa aqui, faltou. Eu concordo com vocês, eu também acho que pelo preço que ela chega, poderia muito bem já chegar completona aqui no Brasil, mas nós sabemos como que a Honda Brasil trabalha, né, meus amigos? Então, não tem muito o que dizer da CB300. A CB300, em muitos lugares, ela tem um preço bem interessante, em outros lugares, nem tanto, né? Ela chega muito mais caro que uma Dominar 400, por exemplo, né? A Phase 250, na versão 2025, já tem relatos, chegando a R$ 26 mil na loja, exatamente, tá? E aqui, a CB300F, Twister, em muitos lugares, ela fica na média entre R$ 24 mil a R$ 29 mil também, só que entre uma CB300 e uma EVZ 25, agora a disputa vai ficar ainda mais acirrada para o ano que vem. E agora vem a ganhadora da enquete, tá, meus amigos? Porque essa aqui, a diferença não foi tão grande assim, comparado à CB300, mas ainda assim, foi bem gritante, né? A vitória da Dominar 250 na enquete, que eu vou mostrar para vocês já, já. Então, a Dominar 250 já ficou com a primeira colocação, né? É mais potente, é mais tecnológica, tem o câmbio atualizado, tem rivo de geração líquida, suspensão invertida. É uma moto que ela é um pouco pesada, mas quem já testou ela no trânsito, falou que é uma moto muito maleável. O peso dela, né, acionado ali, o peso atrelado, né, atrelado ao que a moto entrega, ele não prejudica tanto a mobilidade no meio urbano. É lógico que ela deve ser bem mais ágil do que a Dominar 400, né? Para quem não sabe, a Dominar 400 é um trombolhão, né? É um trombolho bem grande mesmo. Então, pessoas assim, que nem eu, que beiram 1,70 ali, não vai conseguir desempenhar direito, tá? Mas eu mesmo, eu não tenho tanta dificuldade, mas ainda assim, tenho um pouco de dificuldade com a Dominar 400. Eu tenho 1,70, então, é complicado, né, meu amigo? Então, a Dominar 250, lembrando também que ela tem preço fixo de R$ 22.500,00. E aqui tá, torque máximo, 2,39 kg, solçamento, 248 cilindrados, 27 cv de potência, ABS de duplo canal e 6 velocidades de transmissão. Não tenho o que dizer da Dominar 250, né? Na categoria, é a melhor moto disparado, na minha opinião, em questão de ficha técnica. É lógico que a CB300, ela consegue ser bem mais ágil, né, porque é uma moto bem mais leve. Mas, quando você coloca na balança a questão de preço e tudo mais, Dominar 250, na minha opinião, assim como a enquete que eu vou mostrar pra vocês agora, é a melhor opção. E aqui, eu tô mostrando pra vocês como que foi a enquete, né? Eu coloquei, agora eu quero ver, pro ano de 2025, qual é a melhor opção, na sua opinião. E aqui, já vem, né, CB300 com 31% dos votos, a FZ25 com 10, 10% de votos, meus irmãos, olha só. E a Dominar 250 liderando com uma folga, né, até que grande, né, com 46% dos votos. E aqui eu coloquei também nenhuma das opções, teve 13%, ou seja, a opção de nenhuma das motos foi maior ainda do que da FZ25. Olha só o que a Yamaha conseguiu fazer. Então é isso, meus amigos, mais uma vez aí, eu mostrando pra vocês, né, como que tá a dinâmica. É, eu não esperei resultados de revistas, porque os resultados da revista, assim, ao meu ver, sei lá, né? Vou deixar vocês comentarem aí, eu não vou falar, mas eu prefiro entregar pra vocês votarem nessa enquete, porque é aquele de lá, a voz do povo é a voz de Deus, né, meus amigos? Então, não tem contrafatos, não há argumentos, eu mostrei pra vocês 5 mil votos, 5 mil votos, mostrando que a Dominar 250 é a melhor opção no momento, principalmente pro consumidor. Não sou eu que tô falando, foi a enquete, 5 mil votos, beleza? Então é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, lembrando que segura a Correta Santana, e vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho